No coração da Amazônia, um projeto grandioso se destaca, a usina hidrelétrica de Giraú, localizado no rio Madeira, a 120 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia. Avaliado com um investimento total de R$ 19 bilhões, essa obra-prima da engenharia brasileira é a quarta maior geradora de energia elétrica do país, com seus impressionantes 3.750 megawatts de capacidade instalada, Giraú fornece energia renovável para mais de 40 milhões de pessoas, representando 3,7% de toda a energia hidrelétrica do Brasil. Mas a grandeza de Giraú vai além, pois possui capacidade suficiente para abastecer 10 milhões de residências. Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender sobre a incrível hidrelétrica no rio Madeira, aqui no Brasil. A usina hidrelétrica de Giraú está estrategicamente posicionada no rio Madeira, um dos principais afluentes do rio Amazonas, na Bacia Amazônica. Situada a 120 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia, a usina ocupa uma área de 361,6 quilômetros quadrados, quando seu reservatório está em seu volume máximo. O barramento da usina se estende por impressionantes 7.875 metros de comprimento, com uma altura de 62 metros. Giraú conta com duas casas de força, totalizando 50 unidades geradoras, cada uma com 75 megawatts de potência unitária. Essa configuração permite uma capacidade instalada total de 3.750 megawatts, o suficiente para abastecer mais de 10 milhões de residências. Além disso, a usina opera com um nível d'água entre 82,5 metros cúbicos de água a 90 metros cúbicos de água, aproveitando de forma eficiente o potencial energético do rio Madeira. Mas como surgiu a ideia de construir uma usina de tamanha magnitude nessa região? Qual foi a motivação por trás desse projeto audacioso? A história da usina hidrelétrica de Giraú remonta ao início dos anos 2000, quando o governo brasileiro identificou a necessidade de expandir a matriz energética do país e aproveitar o vasto potencial hidrelétrico da região amazônica. O rio Madeira, com sua vazão expressiva e topografia favorável, foi escolhida como local ideal para a construção de uma grande usina. O projeto de Giraú foi concebido como parte do complexo hidrelétrico do rio Madeira, que também inclui a usina hidrelétrica de Santo Antônio. A motivação principal por trás da construção de Giraú foi garantir a segurança energética do Brasil, atendendo a crescente demanda por energia elétrica no país. Além disso, a usina foi planejada com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica. A geração de energia limpa e renovável a partir da força das águas do rio Madeira foi vista como uma alternativa viável aos combustíveis fósseis, contribuindo para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Outro fator motivador foi o potencial de Giraú para impulsionar o crescimento econômico e social da região. A construção da usina gerou milhares de empregos diretos e indiretos, atraindo investimentos e estimulando o desenvolvimento de infraestrutura local. A construção da usina hidrelétrica de Giraú foi um empreendimento de proporções épicas, exigindo engenharia de ponta, planejamento meticuloso e um esforço coordenado de milhares de trabalhadores. As obras tiveram início em julho de 2009, após a emissão da licença de instalação do canteiro pioneiro. Uma das principais etapas foi a construção de ensecadeiras entre a margem Madeira, a Ilha Pequena e a Ilha do Padre. Essas estruturas temporárias permitiram o desvio do rio e a criação de áreas secas para execução das obras. Veículos e equipamentos pesados foram transportados em balsas pelo rio Madeira, possibilitando o início das atividades na margem esquerda. As escavações na margem direita marcaram o começo efetivo das obras civis. Toneladas de rocha e terra foram removidas para abrir espaço para as estruturas da usina. Em seguida, teve início a concretagem do vetedouro e das casas de força, utilizando técnicas avançadas de construção para garantir a resistência e a durabilidade das estruturas. Um dos destaques do projeto foi a escolha da barragem de núcleo asfáltico, uma solução inovadora que permitiu o trabalho contínuo, mesmo durante períodos chuvosos, acelerando o ritmo das obras. Essa técnica consiste em utilizar uma mistura de asfalto e agregados para criar um núcleo impermeável no centro da barragem, proporcionando maior estabilidade e segurança. A construção da usina hidrelétrica de Giraú envolveu a motivação de um volume impressionante de materiais. Foram utilizados cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de concreto, o suficiente para construir 250 prédios de 10 andares. Além disso, foram necessários 600 mil toneladas de aço, o equivalente a 85 torres Eiffel. A montagem eletromecânica das turbinas foi outro desafio da engenharia. As 50 unidades geradoras, cada uma com 75 megawatts de potência, foram instaladas gradualmente ao longo dos anos. Em setembro de 2013, a primeira turbina entrou em operação, marcando o início da geração comercial de energia elétrica em Giraú. Ao longo da construção, a preocupação com a sustentabilidade esteve sempre presente. Programas de monitoramento ambiental foram implementados para minimizar os impactos sobre a fauna e a flora local. Além disso, foram realizados investimentos em projetos sociais com a construção de moradias populares, escolas e postos de saúde, beneficiando as comunidades da região. Após sete anos de obras intensas, a usina hidrelétrica de Giraú foi oficialmente inaugurada em dezembro de 2016, com suas 50 turbinas operando em plena capacidade. Esse foi um marco na história energética renovável no Brasil e um testemunho do poder da engenharia e da determinação humana. A usina hidrelétrica de Giraú se destaca como um dos maiores empreendimentos de engenharia do mundo, mas não está sozinha nessa categoria. Outras usidas hidrelétricas brasileiras também impressionam por suas dimensões e capacidade de geração. A usina de Itaipu Bi Nacional, localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai, é a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia, com 14 mil megawatts de capacidade instalada. Já a usina de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, possui capacidade instalada de 11.233 megawatts, sendo a segunda maior do país. Em comparação com essas gigantes, Giraú ocupa a quarta posição em capacidade instalada no Brasil, com seus 3.750 megawatts, no entanto, sua contribuição para a matriz energética nacional é significativa, representando 3,7% de toda a energia hidrelétrica produzida no país. Além disso, Giraú se diferencia por sua engenharia otimizada e seu compromisso com a sustentabilidade, buscando um equilíbrio entre geração de energia e preservação ambiental. A usina hidrelétrica de Giraú trouxe uma série de impactos positivos para a região e para o país. De acordo com a Giraú Energia, a empresa responsável pela operação da usina, foram investidos cerca de 200 milhões de reais em compensações sociais, atendendo as prioridades destacadas pelos governos do Estado de Rondônia e do município de Porto Velho. Esses recursos possibilitaram a construção e reforma de escolas, moradias populares, melhoria na sinalização de trânsito, construção de novos quartéis da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, além de investimentos nas áreas de saúde e educação. No entanto, como qualquer grande empreendimento, a construção da usina também gerou impactos ambientais. Segundo reportagens da mídia local, houve alagamento de áreas florestais, alteração do regime hídrico do rio Madeira e impactos sobre a fauna aquática. Para mitigar esses efeitos, a Giraú Energia implementou programas de monitoramento e resgate de peixes, além de estudos sobre os níveis de mercúrio das águas do rio. Apesar dos desafios, a usina tem se empenhado em promover a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Projetos de documentação e preservação da memória da região foram contemplados, garantindo um legado para as futuras gerações. A usina hidrelétrica de Giraú desempenha um papel fundamental no futuro energético do Brasil. Com sua capacidade de geração de 3.750 megawatts, a usina contribui significativamente para a segurança energética do país, atendendo a crescente demanda por eletricidade de forma sustentável e renovável. Além disso, Giraú tem um impacto direto na economia regional e nacional. A geração de energia a partir da usina permite o abastecimento de indústrias, comércios e residências, fomentando o desenvolvimento econômico. A construção e operação da usina também criam milhares de empregos diretos e indiretos, aquecendo a economia local e proporcionando oportunidades de trabalho para a população. A usina também gera receitas significativas por meio do pagamento de royalties. Desde o início da geração de energia, em setembro de 2013, Giraú tem gerado royalties que somam cerca de R$ 100 milhões por ano, recursos que são destinados aos municípios e estados impactados pelo empreendimento. Olhando para o futuro, a usina hidrelétrica de Giraú continuará sendo o pilar da matriz energética brasileira, sendo um símbolo de inovação, sustentabilidade e progresso, mostrando que o desenvolvimento e a preservação ambiental podem caminhar juntos rumo a um futuro mais brilhante para o Brasil. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia essa usina hidrelétrica aqui no Brasil e suas capacidades? Deixe aqui nos comentários o que você achou dela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.